Gente, talvez eu tenha encontrado a guitarra mais legal que já passou pelas minhas mãos. Curiosamente, é também uma das mais baratas, e isso tem a ver, mas é só parte do pacote. Eu sei que falar esse tipo de coisa parece exagero de vídeo de YouTube, mas eu tô aqui escolhendo as palavras cuidadosamente. E tem uma história de amor à segunda vista comigo, que eu já já conto. Mas antes, deixa eu mostrar do que eu tô falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa é uma Dan Electro Holdad, ou Holdad, eu não sei bem como fala, que é não só uma guitarra, mas uma marca meio lado B. Aliás, se guitarra fosse como futebol, Fender e Gibson teriam as torcidas do Flamengo e do Corinthians, e a Dan Electro teria do Paysandu. Por isso eu tô descobrindo agora que eu sou Paysandu desde criancinha. Aliás, eu morei mesmo no Pará, dois anos, então eu posso inclusive alegar uma conexão retroativa, geocultural, esportiva com o Paysandu. E a história de que ela é um amor à segunda vista tem a ver com o fato de que eu já a tinha visto antes, pessoalmente, na Harmonia Musical, loja que eu sempre menciono aqui no canal. Eu a tinha notado na vitrine, tinha achado bonita, mas foi só. Daquela vez não deu mais liga que isso, o que tem a ver com o reconhecimento de que, às vezes, a gente precisa estar num momento específico da vida pra ter aquele clique com alguma coisa ou até com alguém. Eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando, que é se deparar com aquilo que potencialmente seria sensacional, mas no momento errado. O que nos impossibilita de reconhecê-lo daquele jeito, porque nós ainda não nos tornamos a nossa versão futura que acharia aquilo o máximo. O que também pode existir no sentido contrário, que é deixar de se identificar com alguma coisa porque o momento passou. Mas, enfim, quando eu a vi de novo, há algumas semanas eu reagi bem diferente. Era a mesma guitarra que ainda tava na loja depois daquele tempo todo, mas que eu nunca mais tinha visto por lá. Eu achei que ela tinha sido vendida, mas não. Ela provavelmente só deve ter passado uns anos no cantinho triste e escuro, que é reservado às guitarras com pouca torcida. Porém, no dia em que eu fui buscar aquela Charvel que eu mostrei aqui no canal há algumas semanas, e que eu, aliás, descrevi como uma guitarra ótima, mas que não combina comigo, lá estava essa Dana Electro por algum motivo de volta à vitrine. Era a minha chance, eu pedi pra pegá-la e dessa vez o coração bateu forte. Especialmente em contraste com a Charvel que eu tava segurando com a outra mão. Essa guitarra tava na loja pelo menos desde 2018, e com preço de 2018 também. Esse modelo, inclusive, parece que nem se fabrica mais. E tudo bem, pode ser que, em parte, eu me identifique tanto com essa guitarra por conta de uma ligeira vontade minha de querer ser diferentão. Mas, em minha defesa, duas coisas. Primeira, quando se mexe com arte, ser diferentão é legal. Segunda, essa guitarra é também uma bela ferramenta, que me traz sons que outras guitarras que eu tenho não trazem, e ela é super leve. E sabe por quê? Porque, como é o padrão das Dana Electro, ela é feita de uma estrutura de um laminado de madeira ou compensado, ela é oca por dentro, e o topo e o fundo são feitos de um aglomerado de fibras de madeira prensada, tipo aquele material que se usa pra fazer a prancheta. Ela é o oposto de uma guitarra de boutique, e eu adoro isso. Aliás, originalmente, essas guitarras eram feitas pra serem vendidas baratinhas em lojas de departamento nos Estados Unidos, que é como se, no Brasil, a gente fosse às lojas americanas pra comprar a guitarra feita pras lojas americanas. Os próprios captadores, talvez o elemento mais característico das Dana Electro, têm o design mais simples possível. Por dentro desses tubos, que, segundo relatos, a Dana Electro comprava de um fabricante de produtos cosméticos, e que eram originalmente usados pra batom, e por isso o apelido Captadores Lipstick, Lipstick é batom em inglês. Bom, por dentro desses tubos tem só um imã em formato de barra, anexado a uma bobina ao redor da qual se enrola o fio de cobre, firmado por uma fita isolante e selado com cera. E essa é a versão moderna. Na versão antiga, o fio de cobre era enrolado diretamente na barra magnética, que eles selavam e enfiavam dentro do tubo de batom. A posição deles perante as cordas também é diferente das outras guitarras. Esses aqui são humbuckers, que se podem splitar pra virar singles. E como singles, tanto esses quanto os tradicionais têm uma saída super baixa, menor que singles, tipo Strato Vintage, e essas coisas trazem um som único pra essa guitarra. Fora o visual dela, que isso me pegou. Esse shape estilo Most Right, maravilhoso, que é basicamente o mesmo shape da Most Right que o Johnny Ramone usava, e que tava na capa do Local Live, que eu comprei quando eu era um menininho e que eu ouvi milhões de vezes. Além disso, o contraste do preto e branco, essa fita vinílica ao redor do corpo texturizada, o headstock esquisitão que o pessoal chama de garrafa de coca e toda a vibe. E falando na Dan Electro e nesse tipo de som, claro que eu preciso citar o Jimmy Page. Provavelmente o usuário mais famoso dessas guitarras, merecidamente. E outra coisa, de um certo modo, escolher guitarra é como escolher roupa, tem um paralelo ali. A gente usa as roupas que usa não só pela função básica delas, pela função instrumental que é nos cobrir. Se fosse assim, se enrolar num lençol, bastaria. Mas a gente escolhe roupas porque elas servem como uma das nossas interfaces de diálogo com o mundo, pelo que elas nos ajudam a comunicar. Há quem dê bastante importância aos poderes desse tipo de comunicação, e há quem dê pouco, o que paradoxalmente também emite uma mensagem, também comunica alguns dos valores da pessoa. E o mesmo pra corte de cabelo, pra tatuagens, pro jeito de falar, pelo que se posta nas redes sociais, pelo comportamento gestual, o que aliás pra nós músicos é especialmente evidente nos palcos, mas existe também nas pequenas interações e tantas outras coisas. Quer um exemplo bem atual de como esse tipo de comunicação não verbal interage claramente com o mundo? Vesti a camisa amarela da seleção, onde parece ter bem menos a ver com futebol, do que com outros sentidos que as pessoas que as vestem querem comunicar. E isso tem o potencial de despertar uma gama de reações fortes em quem tá em volta, de aproximação ou de repulsa. Inclusive a própria CBF publicou uma nota a respeito disso esses dias. Enfim, essa guitarra aqui me vestiu tão bem, que dessa vez não vai dar pra deixar o link dela na descrição do vídeo, porque eu resolvi ficar com ela. Foi irresistível, e eu até arrisco dizer que essa talvez seja a primeira de outras, dando eletro, não sei, só o futuro dirá. Pro pessoal do Apoia-se, eu vou deixar exemplos e detalhes a mais sobre ela, e se você quiser fazer parte dessa comunidade de apoiadores do canal, e ter acesso a esse tipo de conteúdo extra, por um valor que pode ser pequenininho, o link eu deixo na descrição do vídeo. E se você quiser saber como foi a experiência bem diferente dessa de hoje, que eu tive com aquela Charvel que eu mencionei antes, é só clicar nesse vídeo aqui em que eu conto tudo. Tá bom? Até mais.